Na mesa da delegacia de entorpecentes tem dois celulares, mais de 200 reais em dinheiro e 50 pedras de craque. Tudo foi aprendido com a Maria Francisca Lima. Ela vendia a droga livremente em um mercado público de Teresina. A Maria é solteira, tem dois filhos e tem 39 anos. Ela mora no bairro Promorar, na zona sul de Teresina. O ponto de venda da droga dela é no mercado do bairro Parque Piauí, também na zona sul. Quando o traficante ou usuário chegava com um pacote de arroz ou um pacote de biscoito, por exemplo, ele conseguia trocar por uma pedra de craque. Ela recebia do traficante 100 pedrinhas como esta, o que renderia durante um dia 500 reais, sendo 400 para o fornecedor e 100 reais ficavam com ela. Neste vídeo, ela aparece vendendo a droga. Nas imagens, podemos observar dois clientes que acabaram de comprar o craque. Maria foi presa em flagrante e levada à delegacia. Essa droga aí, tu usava ela para qual finalidade? Para a venda? Para a venda. Por que entrar nesse mundo da venda de drogas? Sei lá, moço. Como você conseguia essa droga? Tentando uma gravidade de zero. Você vendia 100 pedras todo dia? E o dinheiro ia para quem? Só para a entrega. Você ficava com quanto? Só com 100. O restante era para o traficante? Não conheço ele. Não conhece ele? E recebia de quem? Estou mandando a dizer não. Aquele arroz, o biscoito que tem ali, era a troca pela droga? É. Quem chegava com algum produto, trocava pelo craque. Está arrependida? Estou. Primeira vez que vai presa? Primeira vez. A polícia chegou até a mulher através de denúncia anônima. A gente recebeu várias ligações aqui para o 3216-5281 e para o aplicativo DEPRE. E nós fomos hoje e conseguimos filmar. Ela vendendo para jovens dentro do mercado. E aí em seguida nós fomos e prendemos ela em flagrante delito. Ela não conta quem é o traficante? De jeito nenhum. Não conta. Diz que não sabe, não conhece. Sabe que recebia todo dia 100 pedra de craque. E passava 400 para ele e ficava com 100.